Oi, eu sou a Nina, tenho 18 anos e sou autora do blog ninasecrets.com.br Eu sempre gostei de maquiagem desde pequenininha, roubava batom da minha mãe, passava no banheiro escondido e com uns 11 anos assim eu comecei a passar lápis preto, pozinho, nada demais. Quando eu descobri o mundo do Youtube, tutoriais de maquiagem, aí que eu me interessei bastante por maquiagem. Eu assistia muitos vídeos de várias meninas e daí eu pensei em criar o canal, foi até que escondido, assim, minha mãe não sabia, ninguém sabia. Aí o canal do Youtube cresceu tanto que eu senti a necessidade de criar um blog. No meu blog tem resenha de produtos, looks do dia, tendências de moda, tutorial de maquiagem, tutorial de cabelo. Hoje eu vou ensinar pra vocês essa maquiagem que eu tô usando. Com sombra roxa e prata, pode ser usada de dia ou de noite, depende do seu estilo. Então, espero que vocês gostem e vamos ao tutorial. Eu já tô com a pele pronta, com base, corretiva e pó. Eu vou usar a palete de sombras na cor número 3 e vou usar o pincel de esponjinha. Vou usar a cor mais clara, que é um branquinho, e passar no canto interno. Agora, com a mesma paleta, eu vou vir com essa cor prata, lilás, e vou passar em toda a pálpebra. Como a sombra tem bastante brilho, sempre cai um pouquinho aqui embaixo, então eu vou usar o pó compacto com o pincel de pó. Só passar aqui embaixo pra limpar e já sai todos os brilhinhos. Agora que já tá limpo, eu vou pra última cor de sombra. Eu vou usar a sombra mais escura e vou pegar no pincel de cerdas e passar no cantinho de fora. Agora eu vou usar o lápis cajal preto, passar na linha d'água. Agora eu vou passar o blush compacto na cor rosa e o pincel de blush. Vou passar nas maçãs. Pra achar a maçã, você dá um sorrisinho e passa em direção às têmporas. Agora eu vou passar o batom na cor boca 4. Agora pra terminar o look, eu vou usar bastante máscara para cílios. Esse foi meu look pro Adoro Maquiagem. É um look que pode ser usado tanto de dia quanto de noite. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus